Eu tinha 16 anos de idade quando aconteceu tudo isso. Pra vocês entenderem o desfecho da história, meu pai é pastor e a nossa família sempre foi muito limitada, restrita, fechada, seguindo um padrão conservador onde nós deveríamos seguir por aquele caminho e tudo que fosse de fora é completamente errado e proibido. Então, assim, eu não sabia o porquê era proibido e nem porquê era errado, eu só sabia que não podia fazer. Mas quando a gente começa a conhecer pessoas, ir pra dentro de escola, fazer amizades, essas coisas, a gente acaba tentando descobrir um pouco mais sobre a vida e vendo que tem pessoas da nossa idade que vivem do mesmo que a gente, mas não tão do mesmo, né? Pessoas que são mais abertas, que vivem um pouco mais de expressão, podem se expressar melhor, podem falar, não são proibidas a tantas coisas, são normais, assim como eu era. Então, por conta de eu ser proibida a tudo isso, fazia eu ter uma certa curiosidade dentro de mim de viver coisas que os meus pais não deixavam eu viver e pra eu viver essas coisas, eu precisava, então, sair desse limite deles. Mas pra eu sair desse limite, eu tinha que fazer o quê? Mentir, enganar, porque se eu falasse o que eu queria, eu não podia, porque eu não tinha essa liberdade dentro de casa e automaticamente seria proibida. Por quê? Porque aquilo não pode, porque a igreja não permite, porque a nossa religião não permite. A nossa religião não, a religião deles, porque até então não era totalmente a minha religião. Porque se eu queria fazer coisas que não estavam dentro da religião, então eu não era daquela religião. Enfim, eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade quando eu me apaixonei por um rapazinho, sabe? Ele tinha acabado de deixar uma namorada e ele foi meu primeiro amor, a gente conversava muito, era muito legal, muito bonito, mas não era nada demais, sabe? A gente conversava coisas bobas, mas também conversávamos coisas um pouco mais quentes, né? Só que a gente nunca fez nada. Não porque a gente não queria, sim porque a gente não tinha lugar pra isso. Até que, como eu disse, ele tinha acabado de separar da namorada, a namorada descobriu que tava grávida, então ele acabou indo embora, ficou com ela, casou, assumiu a criança e nós não tivemos mais contato. Ele foi viver a vida dele. E nessa altura do campeonato, eu já tava, assim, querendo então ter outro amorzinho pra poder conversar da bom dia, boa noite e falar coisas atrevidas como eu fazia com o meu primeiro amor, né? E foi quando eu encontrei um rapaz. Só que ele era 20 anos mais velho do que eu. Ou seja, se eu tinha 16, ele tinha 36. E ele morava na rua de baixo do meu colégio. Então, com tanto papo que a gente batia lá e cá, lá e cá, eu comecei a encanar a aula pra poder encontrar com ele. Pra quem não sabe, encanar é matar a aula. Então, eu pulava a aula pra poder ver. Então, meu pai me deixava na porta da escola, eu descia, esperava meu pai embora e ia encontrar com ele. E isso várias vezes. Ele era mais velho, ele era experiente. Então, a gente ficou, a gente teve relação sexual. Ele era incrível, ele era legal, ele era gente boa, me tratava super bem. Como eu disse, por ele ser mais velho, ele era experiente. Ele já tinha carro, já tinha tudo. Então, eu me sentia mais mulher de estar ao lado dele, né? Até que eu cometi a burrada de comentar com uma amiga minha. E aí, eu não sei como, eu acredito que essa amiga minha deve ter contado pra outra pessoa que chegou no ouvido da professora e teve um dia que a minha mãe tava lá na porta da escola quando eu fui voltar da casa do boy pro meu pai me buscar. E quando eu cheguei, a minha mãe falou, eu descobri tudo. Toda a verdade. Menina, eu fui apanhando da porta da minha escola até em casa. Só que aí, ela tomou meu telefone, eu fiquei sem redes sociais e eu fiquei apanhando da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, sabe? Toda vez que ia falar comigo, era me tratando com falta de educação, com grosseria, palavras de baixo calão, ela me xingava de tudo. Ela e meu pai brigavam comigo, me batiam, me batiam, me batiam, me batiam. E aquilo foi acumulando uma raiva dentro de mim. Raiva, raiva, raiva. Ficando com muita raiva de toda aquela situação, sabe? Porque assim, eu sei que eu errei. Mas não era me agredindo do jeito que eles me agrediram que ia resolver o problema. Entende? Eu precisava talvez de diálogo, talvez de conversa, talvez de algo assim. O que que me adiantava? Me batia, mas eu não sabia nem porquê. Igual eu era proibida de fazer as coisas sem saber porquê. Porquê que eu não posso fazer? O que que tem de errado? Explica, conversa, fala! Não tinha isso dentro de casa. Então isso que me sufocava. Talvez isso que me irritava, isso que me estressava, isso que me fazia ficar com raiva de toda aquela situação. Então, mesmo os meus pais me batendo, os meus pais me proibindo, e eu sem comunicação, você tem como falar com ele, você tem como fazer nada, eu continuava gostando muito dele. E o rapaz passava na porta da minha casa todo dia à noite, como eu disse, ele tinha carro e tinha som, e ele tinha aquele somzão, sabe? Todo dia ele passava devagarzinho na porta da minha casa com somzão, sempre chamando a minha atenção, sabe? Só que o rolê foi tão sério que os meus pais ficaram com muito ódio, meu pai queria matar ele, sabe? Ficou com muita raiva, me levaram na delegacia, me levaram no médico, fizeram eu fazer exame de DSP pra descobrir se eu era virgem, quando viu que eu não era mais aí, que era mais agressão, que era mais xingamento, e lá na delegacia queriam que eu deposse contra ele, falando que ele tinha me estuprado. Mas os delegados viram que, na verdade, eu já tinha 16 anos de idade, foi consentido, eu queria aquilo, ele não tava fazendo nada de errado, sabe? Então tentaram acalmar o meu pai, tentaram mostrar que, tipo assim, que não precisava de tudo aquilo, porque, né, precisava mesmo, era de um diálogo dentro de casa, mas isso não era o suficiente, então era só briga, desentendimento, raiva, agressão, era tudo do pior. E como eu disse, eu fiquei afastada de tudo, de todos, foi terrível, sabe? Enquanto eu não entrasse lá dentro da sala de aula, meu pai não saía, demorava, me buscava na escola com antecedência, pra ter certeza que eu tava lá, perdi a confiança total dos meus pais, então, nossa, filha do pastor fazendo isso, meu Deus, não sei o quê, tal, minha vida virou de cabeça pra baixo, mas o rapaz continuava indo atrás de mim, me procurando, querendo me ver, toda oportunidade brechinha que ele tinha, ele tentava. E com o tempo, depois que deu uma esfriada em toda essa história, que eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, que eu comecei a escapar um pouquinho de casa, eu voltei a fazer a mesma coisa, ou seja, adiantou nada, bateu, me xingou, me agrediu, tomou celular, me levou no médico, me levou no delegado, fez tanta coisa, não adiantou nada. Assim que eu encontrei com ele, a primeira vez que eu encontrei com ele, foi sexo dentro do carro. A gente começou a ter relação, começamos a ficar ali mesmo, e era uma doidura, e ficava aí, era assim. Entendeu? Era mentira pra cá, sexo pra lá. Até que chegou um dia, em que eu, dentro daquela situação, olhei e falei assim, não é isso que eu quero. Não tá legal. Não é assim, sabe? Eu não queria que fosse assim. Eu queria que fosse certo, eu queria um amor. Não, sei lá, parecendo que eu sou uma fugitiva, tudo fazendo escondido, tudo errado, tudo dentro. Nossa, não tá certo. Não quero mais. Não decidi voltar pra casa, e aí eu mandei uma mensagem pra ele. Só que nessa época, dessa história, só existiam duas formas de comunicação. SMS, que é a mensagem de texto que existe até hoje, de operadora pra operadora. E MSN, que era a forma que a gente tinha de bate-papo, de conversar com outra pessoa, né? Então, eu mandei uma mensagem de texto pra ele gigantesca, falando pra ele que eu não queria mais, que não era daquele jeito, que a gente tava fazendo tudo errado. E que não queria mais, tinha perdido o interesse. E esse cara ficou louco, ele foi lá na porta da minha casa, sabe? Eu falei pra ele parar e ele ia atrás. E aí, teve um dia que ele foi atrás do meu pai na igreja. Graças a Deus, esse dia, meu pai tava bem mais calmo. E pedindo pra não proibir a gente de ficar junto, que ele começava a frequentar a igreja, mas pra ele deixar a gente namorada, a gente tentar. Só que não era o meu pai. Dessa vez, o problema não era o meu pai. O problema era eu. Eu que não queria mais aquilo. Eu que tinha perdido o interesse nele. Entendeu? Ele ficou desesperado, ficou atrás de mim. E eu não queria, de jeito nenhum, sabe? Decidi dar um basta em tudo isso. E aí, pouco tempo depois, acho que um mês depois de toda essa história dele ir atrás, de eu não querer mais, de eu não querer contato, de eu eliminar ele da minha rede social, de eu não querer vê-lo mais, eu conheci um outro rapaz. E a minha mãe, no desespero, virou pra mim e falou, te dou um ano. Namorar, não, e vai casar. O primeiro, sabe? E ela fez de tudo pra forçar esse relacionamento. Ela não me deu chance de me expressar, de falar o que eu queria, nada. Então, com 17 anos de idade, eu casei. E não deu tempo de eu conhecer ele o suficiente. A gente acha que com um ano a gente conhece a pessoa. Cara, não dá tempo de conhecer uma pessoa. As pessoas mudam o tempo inteiro. Então, a gente acabou casando. E nisso que a gente acabou casando, o nosso relacionamento era cheio de brigas. Ele era completamente bipolar. Tinha dia que ele chegava, me tratava igual uma princesa. Já no outro dia, ele ficava extremamente nervoso. Teve um dia que a gente brigou. Ele deu um soco no carro dos meus pais, que amassou a lataria do carro deles, sabe? E mesmo assim, os meus pais falavam que se eu separasse, eu que tava errada. Eu tava cometendo pecado, sabe? E várias vezes também ele disse que ia tentar se matar. Já teve vez que a gente teve que arrombar a porta pra poder pegar ele. Pegamos ele no chão. Levamos pro hospital. Ele deu muito trabalho. E várias vezes que eu falava em separar, ele falava que ia se matar. E a minha família, em vez de me apoiar, vendo que aquilo tava muito errado, que o meu marido, no caso, tinha criado uma dependência emocional muito forte comigo, eles falavam que se eu separasse dele e ele se matasse, eu ia carregar uma culpa pro resto da minha vida. Então, não era pra eu separar dele. Então, assim, eles botavam mais pressão ainda dentro do relacionamento. E ele mentia pra caramba, brigava pra caramba, peguei conversa dele com outras mulheres. Sabe? E o nosso relacionamento foi desgastando. Claro que a gente teve filhos, crianças lindas, maravilhosas, que são a minha vida. Hoje a gente é casado no papel, mas nós estamos separados de corpo e de casa. Sabe? Eu tô em uma casa diferente da dele. E a gente ainda não separou. Às vezes bate a carência, sabe? Me dá vontade de voltar com ele. Mas todos os dias, quando eu acordo, eu acordo mais determinada a separar desse relacionamento. Ele sempre pede perdão, sempre pede pra voltar. Sabe? Sempre fala que tá com muita saudade. E pra piorar, lembra o boyzinho do começo da história? Meu primeiro amorzinho, que a namorada descobriu que tava grávida? Pois é. Ele apareceu 10 anos depois. E a gente começou a conversar. E ele começou a me fazer bem, me fazer sentir uma princesa, me voltou a fazer rir, minha autoestima voltou a ficar alta, comecei a me sentir melhor mulher. Mas eu sei que também não queria nada com ele, porque não ia ser me envolvendo com ele que eu ia resolver o meu problema com meu marido. Só que nessa da gente conversar, da gente bater papo, isso e aquilo, ele falou pra mim, se a gente se ver, vai ser inevitável a gente ficar. Teve um dia que foi inevitável a gente não se ver. Eu fui pra casa dele e a gente acabou ficando. A gente, né, ficou ali. E depois que eu voltei pra casa, ele começou a me tratar completamente estranho. Ele já não é mais a mesma pessoa. E aí é a pior parte, porque veio o remorso, sabe? Do tipo, trair o meu marido. É óbvio que eu não confessei isso pra ele. Nem vou confessar isso, porque do jeito que a gente briga e das tentativas que ele já teve de se matar, esse não vai ser o melhor caminho. Mas eu fico me sentindo mal, sabe? De ter ficado com outra pessoa, uma pessoa que eu nem deveria ter mexido no passado e mexi. E hoje, pra vocês entenderem a minha situação, é essa. Eu tô aqui, separada de corpo e de casa do meu marido. Fiquei com o meu amor de antigamente. Ele não vai dar nada. A gente não vai ficar junto. Com certeza, nem quero tentar nada com ele. Penso, às vezes, em até tentar novamente com o meu marido, mas aí quando eu foco nessa ideia, eu vejo que não é o melhor caminho, eu quero mesmo a separação. Não sei como fazer isso, porque eu não tenho apoio simplesmente ninguém. Os meus filhos são muito pequenos também, pra deixar eles no meio dessa confusão, que é minha. A bagagem é minha. Quem tem que carregar sou eu. Os meus filhos não podem sofrer essa consequência. E eu fico perdida, sabe? Sem saber o que fazer. E eu venho contar essa história pra vocês hoje, por vários aspectos. Um, por muito tempo, eu acreditei que hoje eu tô pagando pelos meus erros, sabe? Que eu cometi no começo com os meus pais, o trabalho, tudo que eu tentei fazer que eu era proibida, que eu tentei fazer escondido dos meus pais. Eu sinto que, tipo, eu tô colhendo tudo que eu plantei. Então, eu me sinto muito mal com toda essa situação. O segundo, é que ninguém é obrigado a casar, principalmente a força, sabe? Provavelmente, se eu não tivesse sido obrigada a casar, eu não estaria vivendo dentro dessa situação. E o outro, é nunca entre dentro de um relacionamento sem primeiro finalizar o ciclo de um outro término. Porque muitas pessoas tendem a mal separar um relacionamento e já engatar em outro, pensando que esse outro relacionamento vai curar o relacionamento passado. De repente, você se vê numa situação que você tá com saudade do seu passado, num relacionamento com o seu atual, você começa a misturar situações e todo mundo sai sofrendo dentro dessa história. Então, o conselho que eu tenho é primeiro termine um relacionamento, se sinta bem, se sinta segura, se ame, pra depois você investir num novo relacionamento. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Dentro dessa história, a gente pode tirar vários exemplos. O número um é o diálogo, como o diálogo é importante. Você quer ser de uma religião onde vocês teguem diretrizes, onde vocês são conservadores, tem um livro ali que tá ensinando as regras da vida, que ela tem que ser interpretada daquele jeito? Conversa. Minha filha, você não pode sair pra ir nessa festa. Por quê? Porque eu tô falando que não pode, você é proibida. Tá, você não tá conversando com o seu filho, você tá ordenando ele a fazer o que você quer, entendeu? E aí, você tá criando uma pessoa que vai ser frustrada, porque ela não sabe o porquê, ela só sabe que você não quer, mas você não quer saber a opinião dela. Então, se você fala assim, minha filha, eu não quero que você vá nessa festa. Mãe, por quê? Olha só, porque você vai encontrar dentro das festas isso, 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 isso. Se você não tiver sabedoria o suficiente, maturidade o suficiente pra conseguir ter um alerta e falar, opa, isso aqui é errado, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não tomo, com essa pessoa eu não vou pra casa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, você pode cair em emboscadas, entendeu? Que emboscadas são essas? Isso, isso, isso e isso. Quando você prepara o seu filho pro mundo, dialogando, conversando sobre tudo que é perigo na vida, seja uma bebida, seja uma pessoa, seja uma droga, seja uma amizade que não é confiável porque você não sabe de onde vem essa amizade, quando você não explica, você simplesmente proíbe, é claro que ela vai querer experimentar e o pior, sem o seu consentimento, sem a sua autorização e vai gerar um distanciamento entre você e o seu filho, por isso que é tão importante o diálogo. Gente, meu pai conversava comigo sobre tudo, ele me explicou o que que era o estupro, eu tinha sete anos de idade, hoje eu tenho aqui um canal, entendeu? Pra ajudar pessoas, ele me preparou pro mundo, eu era uma criança, eu não sabia o que ele tava falando, mas quando eu comecei a crescer e me via em emboscadas, eu já sabia que aquilo ali era uma emboscada, porque o meu pai já tinha me preparado psicologicamente, então é sobre isso, é sobre você ter cuidado, cuidado ele é dialogável sim, entende? Ele precisa de ser dialogável, então, não tenha medo, independente da sua religião, independente do que você acredite, fala, conversa, explica, os perigos do mundo estão aí, não tem problema nenhum você falar quais são os perigos do mundo, uma hora ou outra, vez ou outra, pode ser que um filho venha cair numa tentação, que um filho venha praticar um ato errado, aí vai ser agredindo o que você vai resolver, sem um diálogo, sem explicar o porquê, então, isso precisa de ser curado, de ser tratado para uma próxima geração mais saudável e mais preparada para o que tem à frente, né? A mãe obrigar ela a casar, de certa forma, foi uma forma de, tipo, querer tirar ela do mundo, enfiar ela dentro de um casamento, acreditando que ela casada vai ser santa, para, para de pintar essa fantasia na cabeça, casamento nenhum, traz santidade, não, dentro de casamento tem adultério, tem mentira, tem briga, tem tanta coisa, você também precisa preparar o filho para um casamento, você também precisa explicar para o filho o que é um casamento, então, está tudo errado dentro dessa história, né? E o último ponto é sobre você se envolver com o outro, ainda com o ciclo aberto, sempre falo sobre isso, tem um relacionamento, está machucada, gosta, sente, separou, vai engatar em outro relacionamento para tentar esquecer o passado, é errado, termina seu relacionamento, vai buscar uma terapia, vai buscar ajuda, vai buscar se tratar, se curar, se desenvolver pessoalmente, para assim, você estar cheia e encontrar alguém que te transborde, fechou? Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você também já teve uma mãe rígida, também já fez coisas proibidas, mande sua história no canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.